Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo 2.0. O meu nome é Moisés Santos e eu sou especialista em Marketing Digital. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 6 formas de você começar um negócio a partir de casa. A primeira dica é você criar um negócio baseado em Redator Freelancer. Você pode começar sozinho e depois você pode expandir este negócio, transformar em uma agência e contratar pessoas para te auxiliar. E você vai ganhar muito dinheiro trabalhando como Redator Freelancer. Aqui no canal eu vou deixar o link por baixo de um vídeo que eu já criei abordando as possibilidades de rentabilização através de trabalhos como Freelancer. E no vídeo eu mostrei dois vídeos, eu mostrei dois cases de sucesso de pessoas que utilizaram e utilizam grupos do Facebook para promover o seu trabalho como Redator Freelancer. Na primeira publicação foram mais de 70 pessoas interessadas e na outra publicação foram cerca de 20, mais de 20 pessoas também interessadas em contratar aquela pessoa para escrever artigos. Agora imagine o seguinte, que 70 pessoas interessadas em comprar artigos e cada uma dessas pessoas compra apenas um artigo a 10, 15 reais. 70 pessoas comprando um artigo cada a 10 reais já dá 700 reais. Se for a 15 já dá bem mais que isso. Agora imagine que essas pessoas gostam do primeiro artigo que você escreveu, como foi o caso lá no grupo do Keiser, que você pode ver nos outros dois vídeos aqui no canal. O link vai estar na descrição. Imagine que essas pessoas gostam desse conteúdo e elas agora decidem ficar comprando pacotes de artigos semanalmente. 3 artigos por semana, 4 artigos por semana, 5 artigos por semana, veja como isso pode ser algo tão lucrativo. E sabe quanto você vai investir para começar a ganhar dinheiro? Absolutamente nada. Você só vai utilizar o seu computador e conexão com a internet, entrar em alguns grupos do Facebook e mostrar o seu trabalho, oferecer o seu serviço como Redator Freelancer. Então essa é uma maneira rápida, lucrativa de você começar um negócio a partir de casa, criar uma agência de conteúdo e sem precisar investir nada além do seu tempo. Vamos para a segunda forma de você criar um negócio a partir de casa, que é trabalhando com importação de produtos dos Estados Unidos, da China, enfim. Você pode comprar produtos de marcas nos Estados Unidos e vender esses produtos aqui no Brasil. Você pode vender na sua cidade, você pode montar uma loja para vender os produtos, camisas, sapatos, relógios, celular, enfim. O que você pensar, você pode comprar mais barato de fora e revender aqui no Brasil. Ou você pode trabalhar também vendendo esses produtos através do mercado livre. Você pode trabalhar com dropshipping e dessa forma você vai estar ganhando muito dinheiro trabalhando a partir de casa. Lógico que vai precisar de investimento, você vai ter que investir na compra de produtos, mas você pode comprar no cartão e você vender os produtos. Você pode começar vendendo para os seus amigos, parentes, para os seus familiares. E com o retorno que você obter das vendas desses produtos, você vai reinvestir no seu negócio e dessa forma você vai crescendo aos poucos. E de repente você está ganhando muito dinheiro. A terceira forma de você criar um negócio a partir de casa com baixo investimento é você trabalhando com marketing de afiliado. Você vai se cadastrar em uma plataforma como a Hotmart, a Eduzz, a Monetize. Você vai escolher os produtos que você deseja se afiliar e promover, tanto no nicho de ganhar dinheiro como relacionamento, saúde e bem-estar. E enfim, existe um mundo de oportunidades na internet e você pode entrar neste mercado. Lógico que é necessário você fazer investimento em um curso para você se profissionalizar, você entender como funciona as estratégias de divulgação para você ter resultado em um tempo muito curto. E para isso eu vou deixar abaixo, na descrição desse vídeo, alguns links para você se profissionalizar. Tanto como você entender como é que se trabalha com o mercado de importação, como com o marketing de afiliado. Vai estar aqui na descrição, você pode clicar e você pode adquirir alguns desses cursos na área que você decidir atuar. Porque você não vai conseguir entrar neste mercado somente com a cara e a coragem. Você vai perder muito tempo e tempo é dinheiro. A quarta maneira de você criar um negócio a partir de casa é se você já é um expert em uma área e você vai pegar este conteúdo e transformar em um curso online. Que pode ser em videoaulas, videoaulas como essa que você está vendo ou videoaulas gravadas através do Cantesia, mostrando na tela do computador. E vender este conhecimento, muitos personal trainer hoje em dia estão ganhando muito dinheiro. Porque ao invés dele dar aula nas academias, eles resolveram pegar o seu conhecimento e gravar uma série de videoaulas ensinando como as pessoas fazerem exercícios intervalados de alta intensidade. Sem precisar ir para uma academia, usando apenas um pequeno espaço na sua própria casa e as pessoas compram estes produtos. Um exemplo, um queijo de sucesso é o queima de 48 horas do Vinicius Posseibon. Ele era personal trainer. Ele resolveu gravar uma série de videos, criou também um livro no formato de PDF e ele vendia esta série de aulas, cerca de umas 12 a 15 aulas, videoaulas. E alguns PDFs de acompanhamento com algumas receitas e ele começou a vender este produto no valor de 297 reais. E em menos de um ano ele já tinha faturado mais de 1 milhão de reais. Ele fez uma atualização, ele lançou a versão 2.0 e subiu o preço do produto para 697 reais e vendeu milhões. Então note que ele pegou o conhecimento que ele já tinha, ele adaptou, criou algumas videoaulas, alguns PDFs, trouxe para a internet e estourou. Vendeu e até hoje vende milhares. Então você pode ser um produtor digital, criar um produto digital e vender através da internet. Tem muitos professores de inglês que estão também criando cursos. Tem o Mario Vergara, tem o Kevin Porter e tem o inglês do Jerry e tem muitos outros por aí que pegaram seu conhecimento, professor de inglês, e pegou esse conhecimento e transformou em um produto digital e vendeu milhões. Só para você ter uma ideia, o Mario Vergara é o maior vendedor da plataforma Hotmart, o cara que mais vendeu nessa plataforma. E perceba que nessa plataforma Hotmart existe milhares de produtores e milhares de afiliados e o produto dele foi o que mais vendeu. Então ele pegou esse conhecimento, ele é um expert em inglês, criou um curso, um produto digital em videoaulas e em PDF e vende através da internet. Você pode também pegar o seu conhecimento, trazer para a internet, criar um produto, um livro digital e vender através da internet. A quinta forma de você criar um negócio a partir de casa é você criar um blog e você passar a escrever conteúdo de qualidade. Mas eu devo advertir que esse é um método de médio para longo prazo. Se você tem desejo de ganhar dinheiro rápido, não é uma boa você entrar no mercado criando um blog, independente do nicho que você for criar. A não ser que você crie um blog, mas você tenha dinheiro para investir em publicidade através do Facebook, do Youtube, para trazer pessoas para o seu blog, para consumir o seu conteúdo. Você tem uma página de captura, uma isca digital, você ofereça um e-book ou uma série de vídeos. Capture o e-mail dessas pessoas, monte a sua lista e você vem trazendo essas pessoas para o seu blog e com isso você vai vendendo alguns produtos e alguns plugins através do seu blog. Então é algo rentável. Mas se for para criar um blog, para depender somente de tráfego orgânico, você tem que ter em mente que isso vai levar tempo. Você vai precisar criar muito conteúdo, conteúdo de qualidade para poder indexar esse conteúdo nos motores de busca. E para isso você precisa entender um pouco de SEO, que é otimização para os motores de busca. Dessa forma, o seu conteúdo vai ranquear, as pessoas vão encontrar o seu conteúdo quando fazem uma pesquisa no Google, vão chegar até o seu blog. Se gostar, elas vão se tornar leitores assíduos, sempre vão retornar para consumir o seu conteúdo. É uma forma lucrativa. Eu comecei nesse mercado através de um blog. Muitos começaram através de um blog. Então o blog também é uma excelente forma de você criar um negócio a partir de casa. O problema é que leva tempo de médio para longo prazo se você não tiver dinheiro para investir em tráfego pago. A sexta maneira de você criar um negócio a partir de casa é você criar um canal no YouTube e você passar a criar vídeos de conteúdo regularmente. Quanto mais vídeos você criar e subir para o seu canal, mais rápido o seu canal vai se destacar, vai atrair uma multidão de pessoas. E com o tempo você vai passar a ganhar dinheiro tanto com o programa do Google AdSense, do Google, como você pode vender produtos e serviços, publicidades através do seu canal. E você tem que entender que existem basicamente dois tipos de canais. Canal grande que atrai milhões de visitas, que tem milhões de inscritos e que o foco desses caras é mais o AdSense. E também depois eles começam a vender espaço publicitário, fazer propaganda dentro do seu canal, vídeos publicitários. E também eles são convidados para dar palestra e com isso eles ganham muito dinheiro. E tem os canais pequenos que é focado no marketing de afiliado. Você cria conteúdo, você atrai um público específico e você vende produtos para esse público através de vídeos de review. Sempre que você criar um vídeo, você deixa na descrição o link do produto ou serviço que você está recomendando. E no final do vídeo você faz uma call to action, uma chamada para ação, dizendo, olha, se você gostou desse produto ou desse serviço, se você quer aprender a como mergulhar nesse mercado, então abaixo tem o link, clica no link, se inscreve no treinamento. Dessa forma você vai também passar a ganhar dinheiro através da internet, criar um negócio a partir de casa sem precisar investir uma fortuna. Eu espero que você tenha gostado dessas seis formas de criar um negócio a partir de casa. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, deixa um comentário abaixo e estarei respondendo todos os comentários o mais breve possível. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.